Condutores que possuem a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D e E precisam ficar atentos. Preste atenção aqui, o exame toxicológico tem um prazo de validade e os motoristas precisam ficar atentos a ele. A nossa produção está arrebentando, né? Isso chama Pauta Cidadã Balança. Para dirigir vans, ônibus, caminhões, veículos pesados em geral, os condutores de até 70 anos, habilitados nas categorias C, D e E, devem realizar o teste toxicológico. A nova legislação determina que o exame seja colhido a cada dois anos e seis meses. Com a redução da validade do exame toxicológico, o motorista que for pego fora da lei pode sofrer penalidades. A multa chega a R$ 1.467,35 e é considerada gravíssima. O motorista também pode perder o direito de dirigir por até três meses. O exame toxicológico é um teste feito com o objetivo de identificar a presença de qualquer substância psicoativa no organismo de uma pessoa, uma vez que tais drogas reduzem a capacidade cognitiva do corpo. Então, nós estamos falando das metanfetaminas, das anfetaminas, da maconha, da cocaína, do crack, do êxtase, ou seja, substâncias que causam a dependência física e psíquica da pessoa. É ser disso que o uso dessas substâncias e a pessoa estando ao volante, ela tem a capacidade cognitiva reduzida e pode gerar acidentes de proporções grandes, resultando em crimes ambientais, resultando em crimes no trânsito e, principalmente, ceifando a vida das pessoas. O delegado de trânsito lembra que, independente do resultado positivo ou negativo, a determinação é que o laudo seja entregue dentro de, no máximo, 25 dias. O exame toxicológico é exigível a cada dois anos e seis meses. Então, por vezes, a realização do exame toxicológico não coincidirá com a renovação da sua CNH. Então, o que ele deve fazer? Ele vai ao laboratório da preferência dele, faz o exame toxicológico para fins de renovação da habilitação, para fins de inserir no sistema de habilitação, e leva este exame ao Detran para ser lançado no sistema. E aí, ele está tranquilo, está apto. Márcio é motorista de van escolar. No início do ano, passou pelo exame toxicológico para trocar a carteira de habilitação. Ele aprova a exigência do exame toxicológico para garantir a segurança, não somente do condutor, mas de todas as pessoas envolvidas no trânsito. Todo mecanismo criado para a segurança humana, ele é benéfico. O exame toxicológico, ele vem com esse intuito de trazer uma segurança, em geral, para quem trabalha com van, caminhoneiros, motores de ônibus, em geral. Então, essa parte eu acho benéfico. Nessa clínica, o exame toxicológico pode ser por coleta de amórcia do cabelo ou da unha do condutor. A partir dessa coleta, é possível encontrar a substância ingerida pela pessoa nos últimos 90 dias. Isso é feito por meio de uma análise da queratina, proteína que absorve e armazena esse entorpecente no organismo. A detecção é feita através do pelo, seja do cabelo ou seja o pelo corporal. No pelo corporal, a gente consegue detectar uma janela de 180 dias. No cabelo, a gente consegue uma janela um pouco menor, que chega a 90 dias. Então, se o motorista fez uso de alguma substância, se for colhido no pelo, eu consigo ter uma janela de seis meses anterior à coleta daquele material. Importante isso aí, né? A nossa produção, eu estava parabenizando aqui, a nossa produção está faltando o Brasil, né? É, ué, a turma da São Paulo, a IBH, está pegando muita coisa a partir daqui. Está achando o quê? Aqui só tem fera.